O presidente Jair Bolsonaro anunciou a chegada de profissionais para o Médicos pelo Brasil, programa substituto do Mais Médicos. De acordo com a Agência Brasil, na primeira etapa, mais de 500 profissionais foram chamados entre médicos e tutores para serem distribuídos em 24 estados. Mais de 1.700 profissionais devem ser convocados até o final do mês. Quero comentar o Queiroga para esse programa Médicos pelo Brasil, onde mestres de verdade, bem remunerados, vão ser espalhados pelo Brasil para bem atender a nossa população. Isso não é uma continuação do programa Mais Médicos da senhora Dilma Rousseff. O programa foi criado em 2019 para, de acordo com o governo, estruturar a carreira médica federal para locais com dificuldade de fixar o profissional e com alta vulnerabilidade social. Os locais incluídos no programa foram definidos por graus de prioridade baseados em critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e no percentual da população vulnerável.